Bom, pelo que eu estou vendo aqui, a caixa tem exatamente o mesmo tamanho, mas pelo que eu estou sabendo, o celular cresceu. Pois é pessoal, no vídeo de hoje nós vamos conhecer mais de perto o ainda não lançado Galaxy A55 5G. E por que eu digo ainda não lançado? Porque eu estou gravando hoje, dia 13 do 3 e ele vai ser lançado oficialmente no Brasil amanhã, dia 14. Do 3. Então vamos fazer o seguinte, roda a vinheta e vamos conhecer esse sem vergonha mais de perto. E quando eu digo que o A55 cresceu em relação ao modelo anterior, é porque de fato ele cresceu fisicamente. Temos agora aqui uma tela de 6.6 polegadas. O anterior tinha 6, ou na verdade ele tem, né, porque ele ainda existe. Ele tem 6.4, que era um diferencial, né, para quem queria ali um smartphone mais compacto, digamos assim. Será que esse daqui tem menos borda? Porque, vou dizer, o A54 só pela misericórdia. Outro detalhe que a gente já percebe aqui, que é uma besteira na verdade, é o modo de abrir a caixa. Olha só, rapaz, a Samsung colocando esse mecanismo aqui em aparelhos mais custo-benefício, mais intermediário. Isso é legal, né, que aí a gente não precisa usar o canivete. Olha, eu já fazendo. Eita, jesiel, rei burro, macho. Tu é doido, eu não sabe mais nem abrir uma caixa. Pronto. Deu certo, pessoal. Deu certo. Vamos agora olhar. Eita, rapaz, tá difícil. Peraí, a colinha, pessoal. A colinha, rapaz, pegando aqui no cantinho. E a voz aqui tá só pela misericórdia, viu? Tô botando pra atorar aqui, me esforçando pra gravar o vídeo pra vocês. Mas tá difícil, tá difícil. Vamos lá. Ó, lembrando que essa versão aqui é uma versão com 8GB de memória RAM e 128GB de armazenamento interno. Mas ele vem com a versão também de 256GB. Se eu não me engano, lá fora fica com 12GB de memória RAM. Não sei exatamente qual vai ser a versão que vem pro Brasil. Mas, de qualquer forma, eu vou deixar o link aqui na descrição pras duas versões. Tanto pra 256GB, quanto pra 128GB. E aí você clica nos dois, vê a questão de diferença de preço. Se não tiver muita, grande a diferença, compensa comprar a versão de 256GB. E eu ainda não sei o preço de lançamento, né? Queria muito, rapaz, tá sabendo o preço. Acho que vai chegar caro virado na molesta. Tenho quase certeza disso. Mas ligeirinho, né? Samsung, ligeirinho de espenca de preço. E aí quando esse aparelho estiver na casa dos 2000, ali mais ou menos, aí até um pouco abaixo disso vai ser uma opção muito interessante a ser considerada. Agora sim, pessoal. Vamos tirar ele aqui de dentro da caixa. Se ela quisesse soltar, né? Meu Deus do céu, tá difícil, pessoal. Aí temos aqui a caixinha dentro da caixona com a chavinha ejetora e apenas um guia rápido aqui, ó. Pra você tirar alguma dúvida em relação à garantia, como colocar o chip e alguns outros detalhes. Aí aqui nós temos ele. Logo de cara, a gente já percebe que ele diz aqui, ó. Câmera absurda tripla de até 50 megapixels com nitrography e o apagador de objeto. Aquele sistema meio que de inteligência artificial. Não sei se é exatamente aquele, né? Do Galaxy AI. Mas eu acredito que é aquele apagador de objeto mais simples que a Samsung já coloca nos seus aparelhos. Aí tem aqui câmera selfie de 32 megapixels. Tela, né, de 6.6 polegadas. Eu não disse pra vocês que tinha crescido. E 120 Hz de taxa de atualização com o modo Vision Booster. Que quando você tá, por exemplo, debaixo do sol forte, aquela luz incidindo na tela assim, ele entende e ele faz... Sobe o brilho lá pra casa do chapéu pra você conseguir ter uma visibilidade boa. Isso é legal, viu? Aí temos aqui 5.000 mAh de bateria. O que não é ruim, padrão de mercado. Proteção. Ele continua com a proteção IP67. Ele fala aqui, ó. Corpo em vidro e metal resistente à água e poeira. Lembrando que agora o frame, né, as bordas dele não é mais de plástico. É de metal. Então ele tem um acabamento ainda mais premium do que a geração anterior. E o carregamento rápido, ou melhor, super rápido de 25 watts, que quando tem ali suportado, você já sabe, né? Vocês que acompanham o canal aqui, que são inscritos no canal e estão sempre assistindo nossos vídeos, você já sabe. Tem suportado? É porque o carregador potente não vem dentro da caixa. Quer ver? Ah, inclusive, se você não tá inscrito e tá... Ô, rapaz, eu perdi, José, a tua explicação dos vídeos anteriores. Calma, não tem problema. Você pode se inscrever agora e ativar o sininho pra receber notificações sobre os novos vídeos. E todo mundo, 100% de vocês que estão assistindo, tacalhe o dedo no botão de gostei. Agora sim, vamos ver as funças desse fio de uma égua que eu já tô gostando, viu? Confesso pra vocês que só pelo pouco que eu vi, eu já gostei. Olha, rapaz, tu é doido! Caramba! Realmente, eu acho que a Samsung deu uma caprichada aqui, viu? Eu vou tirar esse plástico aqui porque... Não, esse plástico tá atrapalhando um pouquinho, eu vou mostrar pra vocês, né? No detalhe, essa lateral... Ó, ó, só, lá vem. Deixa eu tirar aqui, ó, 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 ó. Eita, é tipo um alumínio escovado, né? Vocês estão vendo aqui esse detalhe? Realmente, ele se assemelha muito agora com os aparelhos mais top de linha da marca. E ele tem aquele detalhe, né? Essa nova geração da Samsung tem esse detalhe aqui que ele vem, o achatado, né? Achatado aqui daqui, arrudeia e vem pra cá. E aqui nessa partezinha onde fica os botões, ele tem esse abaulado, né? Essa parte, ele chama de Iceland alguma coisa, ilha de botões. É Key Iceland, que é justamente isso, né? Traduzindo, ilha, ilha de botões. Mas claro que vocês querem ver também a traseira dele, então se liga aí! Pois é, agora você pode deixar o seu A55 assim, em pé, na superfície. Não, eu sei que você não vai fazer isso. E muita gente, a maioria na verdade, vai usar capinha, tirando um pouquinho dessa característica. Será que vai ficar em pé de novo? Hã? Claro que vai, rapaz, olha aí, rapaz, bicho é chapado, caba velho. Vamos lá, pessoal, vamos ver os acessórios, vamos ver o que é que vem tanto dentro dessa caixa, que a gente já viu que não vem capinha, né? Nem capinha, nem película, ô Samsung, pelo amor de Deus, economizando. R$3,00, R$3,99 pra você. É complicado, né? Tem aqui, pessoal, o carregador, a fonte de carregamento Adaptative Fast Charge. É um carregador de 15 watts de potência, então não, não é aquele de 25 que ele suporta. Então, se você quiser carregá-lo com mais velocidade, então você compra um. Ou, se você tiver já aí na sua casa, pode utilizar, que ele suporta até 25. E isso é bom, hein? Aí vem o cabinho USB também, aquele padrãozinho Samsung de ser. Pichototinho que só ele... Olha o tamanho desse cabinho, parece uma miniatura, né? É pequeno demais, rapaz. E acabou-se, acabou-se. O que era doce, não tem mais nada. Até a caixa tá se desmanchando aqui, mas é isso, pessoal. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos configurar esse sem velho. Ah, deixa eu botar, eu não botei pra ligar, pessoal, ué? Vou meter o dedo aqui no botão de ligar e desligar. E ó, vai, vem, 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 aparece o nome do Samsung aqui. Ô, Glória, agora sim, apareceu. Vou mostrar pra vocês o slot do chip, né? Porque quando eu esqueço de mostrar, meu Deus do céu, é um Deus nos acuda, rapaz. Olha só, vamos ver se ele tem um slot. Será que dá pra expandir a memória? Vamos descobrir agora, hein? Um, dois, três e... Pô, já! Temos a possibilidade de expansão de memória. Bota um chip desse lado e um cartão de memória desse outro. Ou chip desse lado e chip do outro. E aí você não vai usar cartão de memória. E obviamente que ele tem aquela borrachinha, né, ó. Ele tem a borrachinha pra proteger contra a água. Porque, como eu falei pra vocês, ele tem a proteção IP67. Então ele aguenta aí que você até mergulhe na piscina, tira umas fotos, umas coisas ou outras. Obviamente que você vai evitar fazer isso. Mas se fizer, não é pra dar defeito. Aqui na parte de baixo nós temos microfone, USB tipo C, outro microfone, saída de som. Olha que diferente essa saída de áudio aqui. Aí aqui eu já mostrei pra vocês. Na parte superior nós temos mais um microfone aqui, slot do chip. Nessa lateral não temos absolutamente nada, a não ser as minhas marcas de dedo. Que inclusive nem pega tanto assim, né? Ó, por conta dele ter esse detalhe meio escovado, ele ameniza bastante a questão das manchas de dedo, ó. Não tá ruim não, viu? Tô gostando, tô gostando desse acabamento. O vidro, né, o vidro traseiro que tem proteção Gorilla Glass também. Tá cheio de marca de digital aqui também, não sei se a câmera tá pegando, depende muito do reflexo da luz bate. E aqui nós temos as câmeras, que vamos testar já já, essas sem vergonha, pra ver se melhorou, se teve alguma diferença, ou se é basicamente o mesmo. E agora vamos falar um pouquinho sobre a tela desse smartphone. Que sim, finalmente a Samsung diminuiu um pouquinho as bordas dele. Tudo bem, ainda tem bastante borda, mas não tanto quanto o modelo anterior. A configuração da tela é muito semelhante ao que a gente já tinha ali no A54. Tecnologia Super AMOLED, 120 Hz de taxa de atualização, suporte ao HDR10+, 1000 nits de brilho, o que não é ruim, né, é bom, com resolução Full HD+. O que muda mesmo aqui é o tamanho, né, porque temos 6.6 polegadas em relação ao 6.4 que eu já falei pra vocês. E a proteção do vidro frontal, que é o Korn Gorilla Glass Victors Plus. Inclusive, ele também tem proteção Gorilla Glass no vidro traseiro, né, pra diminuir ali a quantidade de arranhões e se tornar um pouco mais resistente a impactos. Mas eu sei que vocês querem ver também, é sobre o sistema operacional. Olha só, ele é bem chuto, tá, apesar de ter os aplicativos aqui que eu acho desnecessário, já vim instalado, como o TikTok, por exemplo, tem a loja da Samsung. Esse aqui foi eu que instalei, que é o Gameplugs, que é pra gente ver o FPS, o processador e GPU, que já já eu mostro pra vocês. E temos esses outros aplicativos, a maioria aqui, bastante úteis, né. Tem Spotify, eu uso. Netflix, raramente, pelo menos no celular. Na TV eu uso com mais frequência. E aqui temos os aplicativos da Samsung, com uma carteira da Samsung, né, Samsung Watch. E olha só, aqui temos os aplicativos do Google, que já é padrão, né, vindo os aparelhos Android. Se a gente vem aqui embaixo, a gente consegue perceber que ele tá na versão mais atualizada do Android. Nós temos aqui o Android 14. Não poderia ser diferente, né. Só que uma coisa muito legal que a Samsung faz, é assim, ultimamente, né, ela tem feito bastante isso, que é oferecer bastante tempo de atualização. Então, se ele já saiu no Android 14, provavelmente ele vai receber aí mais umas 4 atualizações de Android. Vai pro 15, 16, 17 e 18. E a atualização de segurança, a Samsung promete aí uns 5 anos de atualização. A versão da One UI tá aqui na versão 6.1. E se a gente vem aqui em assistência do aparelho, a gente consegue ver um detalhe importante. A memória interna, os 128GB. Lembrando que tem a versão 256, e se você clicar em memória RAM, você consegue mudar umas coisinhas aqui. Como, por exemplo, isso daqui, ó, a RAM Plus. Você pode pegar emprestado da memória interna. 2, 4, 6, até 8GB ele vai pegar emprestado da memória interna e transformar em memória RAM. Lembrando que não é a mesma coisa, tá. Geralmente, geralmente não. Não vai ter a mesma velocidade da memória RAM original de verdade, que no caso desse modelo, são 8GB de memória RAM. Aqui mais em cima, eu sempre gosto de mostrar pra vocês, que é sobre o visor, né, a tela. Temos a suavidade do movimento, então você pode deixar em adaptável, que é o automático, ou em padrão, que ele vai cravar ali nos 60 Hz. Eu senti falta da opção de a gente cravar nos 120, né, deixar o tempo todo. Mas não, a Samsung não tá deixando mais a gente fazer isso, e aí fica no modo adaptável, aonde ele decide a hora, né, o melhor momento de deixar em 60 ou 120. Modo de tela, você pode optar aqui pelo vívido ou o natural, deixando as cores mais opacas, digamos assim. Você vê que tem uma diferença, né, se você bota no natural aqui, fica um pouco mais quente as imagens. No vívido, fica mais colorido. Mas você pode optar também pra deixar mais quente, mesmo no modo vívido, ou ainda mais frio. E aqui tem configurações avançadas, onde você pode mexer um pouquinho no RGB, no vermelho, verde e azul. Voltando aqui, olha só, bateria. Aqui nós temos algumas opções que você pode mexer pra melhorar ali o desempenho, né, da sua bateria, como por exemplo, a proteção da bateria. Por exemplo, aqui nós temos a proteção da bateria, aonde ele ajusta o comportamento do carregamento para estender a duração da bateria. Você pode ativar isso daqui, no modo básico, adaptável ou máximo. É só você ir lendo aqui essas informações direitinho e ver o que melhor se adequa ao seu perfil de usuário. Mas, Josiel, vem cá, eu vim dizer que o processador dele é novo, recém-lançado, saiu do forno agora. Será que esse processador é arretado mesmo ou é conversa? Pois bem, vocês estão muito bem informados, né? De fato, aqui dentro nós temos o processador da Samsung chamado Eknos 1480. E sim, vocês devem ter percebido, a voz tá se acabando, tá nas últimas já aqui. Mas eu vou me esforçar mais um pouquinho pra terminar esse vídeo, porque eu quero lançar ele o mais rápido possível, assim que a Samsung liberar a divulgação dos vídeos aqui no Brasil. Então não esquece, gente, já taca aquele dedo no gostei, dá aquela força, compartilha esse vídeo nos grupos dos amigos, nas redes sociais aí, porque ajuda demais. E mais uma vez eu peço pra você verificar se o sininho tá ativo. Muita gente é inscrito, mas não tem o sininho ativo e acaba perdendo muita coisa legal que a gente posta aqui pra vocês. Agora sim, como esse processador é novo, às vezes acontece umas coisinhas, como por exemplo, a gente abriu o código aqui. O código, vocês sabem, que é um jogo que a gente sempre abre aqui nos vídeos, pra vocês terem uma percepção da resolução que ele roda em todos os aparelhos que a gente testa. Só que uma coisa que chamou bastante a atenção da gente foi isso daqui, ó. Deixa ele abrir que eu mostro pra vocês. Inclusive, eu vou mostrar também que ele é estéreo, tá? O som dele é estéreo e é muito bom, por sinal, ó. Saindo som aqui embaixo e saindo som aqui em cima. Posso tampar aqui, ó, e continua saindo som em cima. Isso é legal pra caramba, velho, que o som estéreo de qualidade. O som de cima é um pouco inferior ao som de baixo, tá? Mas mesmo assim, ainda é muito bom. Mas o que eu queria mostrar mesmo pra vocês é isso daqui, ó. Configurações, áudio e gráficos. Olha isso, gente. Olha que decepção. O COD ainda não otimizou pra esse processador. Ainda não está, na verdade, otimizado pra esse processador. Liberando apenas a resolução alta e a qualidade gráfica. Na verdade, a taxa de quadros no alto e a qualidade gráfica no baixo. Óbvio que esse processador suporta muito mais do que isso, né? Ele é um processador moderno. Ele é um processador que tem ali um desempenho. Ele tem que nos entregar um desempenho muito melhor do que esse. E provavelmente vai na próxima atualização do jogo. Inclusive, eu vou até começar uma partida aqui rapidinho. Eu quero mostrar o FPS, né? Lá em cima, vocês viram que eu ativei o FPS. Eu ativei o gerenciamento da CPU, da GPU, que é a placa de vídeo. A temperatura do dispositivo e o uso da memória RAM. Será que ele vai conseguir bater os 60 FPS? Preste atenção. 38, 57. Não sei se vocês estão percebendo lá. Deixa eu ver se o boneco corre aqui. Aí, ó. Chegou nos 60 FPS. Então, nós estamos tendo uma limitação nesse primeiro momento. Uma limitação por falta de otimização. Não é que esse processador não suporte, tá? Longe disso. Ele tem que suportar, cara. Esse processador é novíssimo. Eita, pega. Eu tava perdido do que é tudo na vida ali. Esse processador é novíssimo e a Samsung promete que ele tem um desempenho muito bom, cara. Então, esse é o grande X da questão, né? Às vezes, você pega o celular com muita antecedência e acaba passando por essa situação. Porque o jogo ainda não deu tempo de se otimizar, de se adequar a essa nova placa de vídeo, a esse novo processador. E aí, acontece isso aqui. Mas, como vocês estão vendo, olha só. Ele tá rodando muito bem, cara. Muito, muito bem mesmo. Mesmo naquelas configurações ali que eu mostrei pra vocês no começo. Ó. Ó, mano. Ê, miserável. Fim de uma égua, rapaz. Me matou. Eu tava só de boa mostrando pro pessoal aqui. Fugindo de vocês. Mas é isso. Como vocês puderam ver, esse é o desempenho no momento que eu estou gravando esse vídeo. Antes do lançamento oficial aqui no Brasil. Claro que depois eu quero trazer outros vídeos pra vocês. E aí eu mostro também como é que ele vai estar rodando outros jogos. E o COD também, porque o COD virou parâmetro aqui do canal pra gente saber o desempenho dos celulares. E como vocês estão vendo aí na tela, a gente fez o teste no AnTuTu. O aplicativo que mede o desempenho do processador, dos elementos, né, do aparelho. E ele conseguiu uma pontuação bem maior do que o A54, né, a geração anterior. Passando ali dos 700 mil pontos. Gesiel, mas vem cá. Eu quero saber agora das câmeras. Será que tivemos uma evolução significativa nessas... Feio de uma égua, rapaz. Porque eu gosto de tirar foto. Eu gosto de filmar em 4K. Me mostre, Gesiel. Tá bom? Eu mostro pra vocês. Começando aqui, abrindo o aplicativo. Notem que, né, já abre ali, obviamente, na câmera de 1X. Câmera essa de 50 megapixels de resolução. Igualmente, né, o modelo anterior. Não tivemos mudança aqui nesse momento. Aí temos a câmera ultra-wide. Essa câmera mais aberta com 12 megapixels também. Igualmente ao modelo anterior. E temos uma câmera macro, é... Temos uma câmera macro. Cadê, Gesiel? Aponta aí. Pronto. Câmera macro ativada. E, ó, você vai poder tirar foto de coisas bem de pertinho assim em 5, com 5, na verdade, megapixels de resolução. Então, não é uma câmera macro vagabunda de 2 megapixels que a gente sempre comenta, né? Mas é igualmente a câmera macro do modelo anterior. E a câmera frontal, Gesiel? Pois é, pessoal, câmera frontal é essa com 32 megapixels de resolução, que eu vou tirar uma foto. Vou apontar a mão. Pronto, lá vem. E... Tchau! Pois é, pessoal. Câmera frontal de 32 megapixels igualmente ao modelo anterior. Não. Não tivemos diferença, pelo menos, em relação aos megapixels. Claro que o resultado das fotos e dos vídeos pode ser diferente por conta do processador, por conta da otimização de software, entre outros detalhes que o fabricante tende a incrementar nos modelos mais novos. Agora vocês estão vendo aí algumas fotos que eu tirei com ele, tanto durante o dia quanto durante a noite, para vocês terem essa percepção. Mas claro que eu sempre deixo o link na descrição do vídeo para o Google Drive, onde eu coloco essas e várias outras fotos que eu tirei com ele. E agora chegou a hora de a gente colocar em prova. Nova, a qualidade de gravação de vídeo desse aparelho. Começando aqui pela câmera frontal em 4K 30fps, a resolução máxima que ele suporta. Prestem atenção na captação de áudio, prestem atenção na estabilização. Estou caminhando aqui normal, a favor do sol. Só que vamos ver como é que fica contra o sol. Olha só, cadê ele? Cadê ele aqui? Olha aí, prestem atenção em todos os detalhes. E um detalhe importante que eu acho muito legal, que eu sempre explico para vocês. A possibilidade de a gente trocar de câmera durante a gravação. Eu não preciso parar de gravar, eu apenas aperto esse botão aqui, olha só. E ele já muda para a câmera traseira. No caso aqui, câmera principal traseira. Eu posso colocar na câmera ultra-wide também durante a gravação. Olha só, pronto. Apertei aqui no 0.5X, já mudou imediatamente aqui, sem precisar parar de gravar. E deixa eu caminhar um pouquinho, né? Vou caminhar um pouquinho aqui, para vocês terem uma percepção aí da estabilização, dos detalhes. Olha só, isso aqui é câmera ultra-wide, tá pessoal? Eu posso até virar para mim aqui, para vocês terem essa percepção contra o sol. Câmera ultra-wide contra o sol, agora a favor do sol. Olha aí, preste atenção. Eu vou colocar agora na câmera, câmera 1X, pronto. Câmera de 1X em ação a favor do sol. É a posição ideal, né? Quando você vai filmar, vai tirar uma foto. O ideal é você ficar a favor da luz. E não contra a luz. Mas e aí? Estão gostando do resultado? Estão gostando da captação de áudio? Estão gostando da estabilização de todos os detalhes? Porque a minha função é trazer o teste para vocês. E vocês é quem decide se isso aqui que vocês estão vendo está bom para você, para o seu uso ali, ou não. E aí você decide se é um smartphone adequado para o seu uso, ou se é melhor buscar um superior. Ou às vezes até demais, né? Você diz, ah, eu preciso disso. Não, Reza, pode ser o mais fraquinho mesmo. E se tem uma coisa que eu acho muito legal nos smartphones da Samsung, é isso que vocês acabaram de ver. A possibilidade de a gente mudar de câmera entre todas as câmeras aqui, no caso do A55, durante a gravação. Você não precisa parar de gravar, mudar de câmera e começar de novo. Você já está ali gravando, ah, aqui na frontal pessoal, aqui não sei o quê. E ali está acontecendo, é só, aperta o botão aqui de trocar de câmera, ele já muda para a câmera traseira, já muda para a câmera ultra-wide. Isso faz muita diferença, cara, é muito legal mesmo essa possibilidade que a Samsung oferece nos seus aparelhos. Para mim, é uma questão interessante. Para você, eu não sei se é. Coloca aí nos comentários se você gosta ou não dessa característica. E sobre o leitor de digital, assim como o modelo anterior, fica aqui, ó, debaixo da tela. Então é só você posicionar o dedo e ele vai desbloquear. Às vezes demora um pouquinho mais do que eu gostaria, mas funciona, tá? E, obviamente, que ele tem NFC, eu já mostrei para vocês, ele tem, né, a Samsung Wallet, a carteira do Google. Então, a carteira do Google não, cara, meu Deus, está difícil aqui, gente, manter o raciocínio. A carteira da Samsung, a Samsung Wallet, mas dá para baixar também a carteira do Google. E aí você pode adicionar os seus cartões de crédito e de débito para fazer pagamento por aproximação, tá bom? E o restante das configurações é isso, cara. Puxa muita coisa já do modelo anterior, mas com algumas melhorias, principalmente em termos de acabamento. Eu achei que ficou muito bonito essas laterais chapada, rapaz, ficou estiloso demais, dando o aspecto ali de celular muito mais premium, né? E isso é legal. Coloca aí, gente, coloca nos comentários, comenta aí o que vocês acharam desse celular. Eu queria muito saber o preço para poder falar para vocês agora, não sei, né? Eu poderia chutar aqui que ele vai chegar à versão de 128GB, pô, quanto, sei lá, 2.600, chegando perto de R$ 3.000,00. São 256, passando de R$ 3.000,00. É um chute, né? Eu posso estar totalmente errado para mais ou para menos, não sei. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tem os nossos grupos aqui do GT Oferta, que você pode entrar lá, não paga nada. Você tem o grupo do WhatsApp, tem o grupo do Telegram. E lá você fica antenado, você fica ligado em tudo que está acontecendo de promoção, de cupom de desconto, oportunidades legais para vocês, com confiança, segurança, que a gente só bota lá lojas arretadas, loja top, que você não vai estar caindo em golpe por aí, tá bom? E se você ainda não me segue no Instagram, recomendo demais que você, ó, tem aí na descrição o link para o Instagram também. Vai lá e faz um comentário na última foto que eu postei e diz que veio desse vídeo aqui do Galaxy A55. Valeu, forte abraço e tchau!